Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto. Hoje o nosso programa é ao vivo. É uma alegria para a gente falar sobre temas atuais e temas do seu interesse. Queria mandar uma saudação para todos que nos acompanham aqui. Acompanha aqui a programação da TV Nazaré e o Diálogo Aberto. Queria mandar um abraço para todas as repetidoras em Abaitetuba, em Altamira, em Alenqué, em Bragança, em Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Curuçá, Igarapéaçu, Itaituba. Um grande abraço. Marapani, Nova Tiboteua, Óbidos, Paragominas, Redenção, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis. Um grande abraço, Salinópolis, que tanta gente está nos acompanhando agora nesse período. Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Pará, também no Maranhão. Um grande abraço para São Luís, Carutapera, Barra do Corda, Coruatá. No Mato Grosso, em Juína e Sinop, em Rondônia, Giparaná, no Acre, Rio Branco e no Amapá, Macapá e Santana. Um grande abraço, uma alegria a gente passar essa hora juntos para conversar sobre o tema do seu interesse. Hoje nós vamos falar sobre o Banco da Amazônia. Agora, no dia 9 de julho, o banco está completando 70 anos de caminhada. Quer dizer, nasceu em 1942 como o Banco de Crédito da Borracha, depois foi com o desenvolvimento, principalmente na década de 50, 40, 50, depois se tornou o BASA e hoje é o Banco da Amazônia. Como é que ele tem fomentado? Qual o papel do banco aqui na região norte, aqui no estado do Pará? Qual tem sido as suas ações também no campo do desenvolvimento sustentável, no campo da cultura, no campo do apoio à pesquisa? Nós vamos conhecer um pouquinho a história dessa caminhada. E nada melhor do que trazer o presidente da instituição, o Abdias Júnior, bem-vindo ao nosso programa, para a gente conversar nessa hora sobre o desenvolvimento na Amazônia, que está ligado um pouquinho ao desenvolvimento também do Banco da Amazônia. Bem-vindo ao nosso programa, uma alegria tê-lo aqui. Muito obrigado, é um prazer para nós, do Banco da Amazônia, estar mais uma vez aqui no programa Diálogo Aberto da TV Nazaré. Faço uma saudação a todos os telespectadores. O senhor falou muito claro aí de várias cidades onde estão recebendo sinais aqui da TV Nazaré e, coincidentemente, o banco também tem atuação em todos esses municípios por onde o senhor acabou de manifestar. Vamos falar um pouquinho, fazer um pouquinho a contextualização histórica. Como nasceu? Com que objetivo nasceu o Banco da Amazônia? Bom, o Banco da Amazônia nasceu lá em 1942. Foi um esforço de guerra no intuito de financiar o látex para todos os aliados de guerra. Naquela ocasião, criou-se, então, a instituição Banco de Crédito da Borracha. Evoluiu-se o que aconteceu. O Oriente começou a fornecer borracha a preço mais interessante, perdendo a competitividade da seringa natural aqui da Amazônia. Então, viu-se a necessidade de criar um banco misto. Foi quando evoluiu, em 1950, para o Banco de Crédito, já em 1950. E esse conceito foi evoluindo até que, em 1966, o governo federal resolveu tornar um banco para efetivar, de fato, as políticas públicas do governo federal. E foi daí que criou-se, então, o Banco da Amazônia, que ficou popularmente conhecido durante décadas como BASA. É uma expressão forte, uma marca presente, conhecida, mas que nós temos feito um esforço extraordinário nos últimos seis, sete anos para mostrar a importância de nós praticarmos a essência do nome da empresa e que hoje está numa localidade privilegiada, onde o mundo inteiro está focando para todos nós. Então, foi daí que nós começamos a incentivar a utilização do seu nome como um todo, que é o Banco da Amazônia. Talvez isso fosse uma boa oportunidade, já que tanta gente está nos acompanhando. Hoje ainda é muito recorrente, as pessoas chamam BASA ou BASA ou BASA, mas, como o senhor falou, a questão do Banco da Amazônia é um nome que expressa mais essa realidade. Eu queria que falasse dessa caminhada, por que Banco da Amazônia? Você contextualizou muito bem. Na verdade, a gente consegue, dia após dia, nessa nossa caminhada para mostrar a efetividade do Banco da Amazônia, usando essa expressão Banco da Amazônia como uma empresa forte, uma empresa desenvolvedora, uma empresa que tem tudo a ver com o seu alinhamento de conduta e postura na Amazônia, que contribui de forma relevante para o crescimento da região. Eu tenho participado de alguns congressos, seja aqui no Brasil, seja congressos internacionais, e fica evidente, quando você coloca, eu sou do Banco da Amazônia, isso reflete e abre os olhos de todos aqueles que estão nos ouvindo. Então, é uma oportunidade que... É o único banco que é da Amazônia, é o Banco da Amazônia. Então, nós temos explorado bastante isso. Isso tem trazido oportunidades para o banco. Eu mesmo, em função de estar presente como gestor principal do Banco da Amazônia, recentemente, a Associação Latino-Americana de Instituições de Desenvolvimento, a LID, me convidou para compor a diretoria, a sede no Peru, justamente por esse trabalho que nós temos feito na Amazônia, um trabalho de desenvolvimento, de fomento, de inclusão, fazer com que 25 milhões de brasileiros que estão aqui na Amazônia sejam considerados como os demais brasileiros do Centro-Sul. É fazer um crescimento forte, um crescimento de inclusão, oportunizando para o pequeno, para o médio, para o grande, a população tradicional, o ribeirinho, o indígena, mas também que esse crescimento aconteça de forma sustentável. Então, quando a gente fala de Banco da Amazônia, nós estamos colocando diversas oportunidades para quem nos ouve. Primeiro, porque a Amazônia hoje está no plano central das discussões mundiais. Segundo, porque nós estamos fazendo efetivamente uma política de crescimento e de desenvolvimento da região. E terceiro, nós temos responsabilidade na efetivação dessa política. Inclusive, nós tivemos há pouco tempo a Rio Mais 20 e o senhor participou dessa, quer dizer, como Banco da Amazônia. Como é que foi também esse contato, já que com o nome Banco da Amazônia existe esse crédito, vamos dizer assim, o nome se torna e também a região se torna ainda mais conhecida e respeitada. Como é que foi esse inserimento, essa participação na Rio Mais Vinda do Banco da Amazônia? Inicialmente, para mim, foi uma honra compor a comitiva da presidenta Dilma Rousseff, que tem trabalhado de forma vigorosa, junto com a nossa ministra do Meio Ambiente, a Isabela, para uma política de desenvolvimento sustentável no nosso país. Então, o Banco da Amazônia foi inserido nessa comitiva. Nós participamos ativamente de todas as atividades lá no Rio de Janeiro, durante o período da Rio Mais 20. o Banco da Amazônia teve um estande próprio, participando e mostrando e compartilhando experiências. Nós tivemos também a oportunidade lá na Rio Mais 20 de assinar o protocolo verde, perdome, o protocolo dos municípios verdes, aqui com o município, com o governo do estado do Pará, onde o Banco da Amazônia se compromete a priorizar o financiamento para aquelas operações que são oriundas dessas regiões, desses municípios, que já estão aderentes ao protocolo verde, aos municípios verdes, melhor dizendo, aqui do governo do estado do Pará. E nós também tivemos a oportunidade de compartilhar experiências com as demais instituições, sejam do país ou de fora, que aqui participaram, e também estávamos discutindo também um arranjo institucional para nós fazermos e canalizarmos, de fato, as nossas ações para a redução da pobreza, a preservação ambiental e a recuperação da biodiversidade da região amazônica. Qual tem sido, nessa caminhada de 70 anos, algumas ações desenvolvidas pelo Banco da Amazônia, justamente como fomento, como implemento de mais crédito, mais possibilidades para os moradores, para os habitantes da região? Nós lá no Banco da Amazônia, nós temos um prazer muito grande de estar abordando esse tema. Primeiro que ele é um tema que até pouco tempo era um tema agudo, onde muitos diziam que faziam e buscavam cuidar do meio ambiente, mas sempre no ambiente dos outros, nunca no seu próprio. E o Banco da Amazônia, através de todos os nossos colegas, toda a sua equipe, vem, ano após ano, intensificando. Eu digo sempre que nós temos que sair do tradicional e passar para o sustentável. Esse percurso vai durar um certo tempo. E dia após dia nós temos aperfeiçoado. Veja bem, na nossa gestão, em 2008, nós criamos uma política socioambiental para o Banco da Amazônia. Ou seja, ela está alicerçada em um tripé, onde trabalhamos a indução, a exclusão e salvaguardas. A indução nós estamos buscando e viabilizando projetos cuja sua essência está totalmente aderente à preservação do meio ambiente. Ou seja, desenvolver, preservando. A exclusão é o contrário da indução. Tudo aquilo que possa trazer qualquer um dano para o meio ambiente, ou mesmo no seu processo produtivo tiver alguma situação nefasta à questão social, como a presença de mulheres de forma não recomendável, ou mesmo no processo produtivo a presença de crianças, nós estamos excluindo qualquer possibilidade do Banco estar prestando o apoio financeiro para essas propostas. e temos também as salvaguardas. São aqueles projetos que vão ser estruturados e que a qualquer momento o banco pode analisar a sua cadeia de suprimento para saber se existe alguma atividade não aderente nesse processo produtivo. E o banco, com isso, através de uma cláusula existente nos seus contratos, ele pode pedir o vencimento extraordinário daquela obrigação. Mas não foi só isso. Nessa política socioambiental, nós estabelecemos um questionário socioambiental. Ou seja, hoje qualquer financiamento concedido pelo Banco da Amazônia, previamente à sua liberação, você vai ter que preencher um questionário socioambiental onde você vai colocar como se dá o seu processo produtivo, como se dá as suas práticas em relação ao meio ambiente na sua localidade, onde está a sua planta industrial como exemplo. Se até um determinado valor é só uma declaração sua. Acima de determinado valor, essa declaração que você fez passa por uma análise de crédito, tal qual um processo de crédito. Então, passa para uma análise para realmente comprovar tudo aquilo que foi atestado por você. Essa é a nossa política socioambiental, em poucas palavras seria assim. Mas nós temos outras presenças que têm ajudado bastante a colocar o banco cada vez mais de forma sustentável. Como eu digo, saindo daquela questão tradicional e chegar a sustentável. Esse caminho que nós estamos percorrendo. Nós somos signatários do Protocolo Verde, onde os bancos públicos comprometem o financiamento através de práticas sustentáveis. Isso foi com a FEBRABAN e foi com o Banco Central. Nós somos signatários também da Agenda A3P, que é a Agenda Ambiental da Atividade Pública. Nós também criamos a nossa própria Agenda 21. Então, um conjunto de ações que o banco tem feito, que está canalizando cada vez mais para uma prática sustentável na região. É interessante, porque a gente escuta o termo desenvolvimento sustentável, de um modo geral, é uma bandeira que muita gente usa. O fato do banco trabalhar concretamente com essas várias realidades é uma coisa... Poderia citar alguns exemplos concretos desse trabalho, por exemplo, pensando nos produtores rurais, pensando na população ribeirinha, ou na extensão territorial do nosso estado. Perfeitamente. Alguns elementos nesse sentido. Eu vou dar um exemplo para você aqui agora. Isso porque nós estamos aqui agora no Pará, mas eu poderia citar em qualquer estado da região onde nós temos atuação. Mas veja só, eu quero passar ao nosso telespectador e a você um exemplo onde nós vamos falar do pequeno, nós vamos falar do grande e cujo produto final, ele é um produto limpo, um produto sustentável. Aqui no Pará, nós temos uma grande planta industrial de Dendê. Sim. Onde ela beneficia o Dendê e esse Dendê, ele vira biodiesel. Nós botamos nesse processo produtivo famílias da agricultura familiar. Nós temos hoje cerca de 500 famílias produzindo para essa empresa ter a matéria-prima. Ela tem também vastas extensões de plantio próprio, mas tem cerca de produção de 500 famílias. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos falando de uma cultura que é o Dendê, que por si só ela retém as emissões. Nós estamos falando da inserção de agricultores familiar. E não é simplesmente colocar o agricultor familiar para produzir. é orientar na produção e também na gestão financeira daquele negócio dele. A nossa inadimplência com esses agricultores familiar é zero. Terceiro, estimulou-se a implantação de uma grande planta industrial para trazer desenvolvimento e geração de emprego para o Estado. Quarto, o produto final é biodiesel, um combustível de origem renovável, ou seja, um combustível limpo. Então, é esse tipo de técnicas e práticas que nós queremos estar estimulando para que cada vez mais nós possamos estar implantando e fomentando aqui na Amazônia. Sobretudo, esse desenvolvimento não pode acontecer só para os grandes. Esse desenvolvimento tem que ser um desenvolvimento inclusivo, onde os pequenos possam melhorar de vida. Nós possamos estar gerando emprego, nós possamos estar gerando renda. E é isso que nós temos feito. Eu podia dar exemplo para você com peixes, com seringa, com transporte alternativo. Ou seja, tem diversas cadeias produtivas que nós temos estimulado aqui no Estado do Pará e na Amazônia. A participação, o envolvimento das pessoas, da sociedade, como o todo, tem sido cada vez maior. Ampliando os exemplos e também pegando agora de fora, já que nós estamos falando com a Amazônia inteira aqui, através da TV Nazaré. Um exemplo, em Manaus, nós financiamos uma grande planta industrial de pneus de bicicleta, pneus de moto e câmara. De onde vem esse produto? A grande parte da matéria-prima para a produção dos pneus vem fruto da agricultura familiar através da extração da seringa, do Estado do Acre e do Estado do Amazonas. Ou seja, nós estamos incentivando a produção sustentável, a preservação da floresta, a inclusão do pequeno, a geração de emprego e renda e, sobretudo, o desenvolvimento do Estado do Amazonas, que lá é perfeitamente possível ser edificada uma planta industrial. Apenas a maneira pela qual você vai implantar essa planta industrial no Estado do Amazonas que vai ter que ser diferente. Vão ter que ter mais filtros para evitar as emissões, fazer o tratamento dos resíduos sólidos e assim por diante. Então, são dois exemplos que eu deixo aqui para mostrar a nossa maneira de atuar e o nosso apetite de identificar cada vez mais propostas que possam canalizar para esse tipo de benefício. Envolvendo o pequeno, médio, grande, o desenvolvimento do Estado, desenvolvendo a região, emprego e renda. Interessante, né? Esse trabalho de responsabilidade social. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Você que nos acompanha, nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o presidente do Banco da Amazônia aqui, Abidia Júnior. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Hoje, falando sobre os 70 anos do Banco da Amazônia. É uma história que está ligada também ao desenvolvimento econômico aqui da região. Como fomento no campo do crédito, no campo da pesquisa, no campo social. E depois, esse trabalho de responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Presidente, você falou da presença do Banco da Amazônia nos vários estados da região. Verdade. Eu queria que colocasse um pouquinho em evidência essa presença e as particularidades dentro de uma região grande como a Amazônia e também como uma repercussão fora da Amazônia. É um prazer você falar e fazer política pública através da assistência creditícia na Amazônia. É um desafio muito grande. Mas o Banco da Amazônia, ele tem a cada dia se especializado e vencido as barreiras que se apresentam. Nós estamos falando de uma geografia muito complicada, de uma área territorial imensa. Algo em torno de 59% do território brasileiro é a nossa área de atuação enquanto banco. E como banco de fomento. Então, nós temos buscado. Na nossa gestão, nós crescemos cerca de 25% do número de agências do banco. Nós somos um banco de fomento e a capilaridade não é de tudo a maior necessidade. Mas ela colabora, porque nós estamos trabalhando com agricultores familiares, nós estamos trabalhando com agricultores industriais, nós estamos falando também de micro, pequena empresa, empresas middle, empresas corporais, assistência aos governos. Então, isso tudo tem feito com que o banco tenha buscado o crescimento. E, aliás, nesse mês de julho, que é o nosso mês de 70 anos, nós estamos inaugurando mais duas novas agências. Uma no estado do Acre, em Plácio de Castro, e outra no estado do Amapá, em Laranjal do Jari. Isso é para mostrar cada vez mais a nossa determinação de estar ampliando os pontos de atendimento para facilitar a participação da sociedade como utilizadora das políticas públicas do governo federal. Então, isso tem ajudado bastante. Em todos os estados, nós temos crescido, nós temos colocado novas agências. Hoje, nós temos uma carteira de crédito através do Fundo Constitucional do Norte, que nós somos o agente exclusivo na região norte de financiamento com recursos do FNO. Então, isso tem facilitado e tem ajudado com que o crédito flua. Aliás, eu quero dar aqui em primeira mão para você. Nós acabamos de fechar um semestre. Certo. Apenas nesses seis meses de 2012, nós contratamos o mesmo que foi contratado durante todo o ano de 2011. Você tem visto aí a nossa presidenta pedindo para que baixássemos as taxas de juros, muito embora o FNO é uma taxa já estipulada de forma constitucional, que nós fôssemos mais compulsivos na identificação de oportunidades e que fizesse com que o crédito fluísse na Amazônia nesse momento onde a crise internacional está assolando o mundo inteiro. E isso virou uma realidade no Banco da Amazônia. Nós criamos um programa no ano de 2012. Os nossos colegas coroam esses 70 anos onde eles compraram essa ideia, foram realmente identificar oportunidades na Amazônia através das nossas diversas agências, seja no Mato Grosso, seja no Maranhão, no Amapá, em Boa Vista, no Acre, em Rondônia, no Amazonas. Enfim, em toda a Amazônia, os nossos colegas conseguiram resultar. Então, nós já contratamos em seis meses de 2012, tudo aquilo que foi contratado durante todo o ano de 2011. Então, o nosso desafio agora é chegar ao final de 2012, contratando o que foi feito em 2010 e 2011. Então, é um novo desafio que está sendo lançado para os nossos colegas, para mostrar que nesse ano de 2012, onde nós completamos 70 anos, que nós somos efetivamente a principal instituição do desenvolvimento da Amazônia, que fomenta e gera oportunidades para o Amazônida e fazendo com que ele possa, de repente, estar mudando de vida, estar agregando possibilidades de melhoria para a sua família e também para a nossa região. Então, isso tem ajudado bastante. Esse modelo de gestão que leva para frente e envolve a comunidade, principalmente aquelas que têm mais necessidade, mais situações difíceis. Você me lembrou aqui, quando você falou em envolvimento da comunidade, isso é determinante para que você possa ser efetivo. Tem um ano e meio que nós começamos, em parceria com o Ministério da Integração, um modelo de divulgação do fundo constitucional, que é a principal linha de financiamento. Nós criamos o FNO itinerante, ou seja, hoje nós temos crédito. O Banco da Amazônia, ele tem crédito em 92% dos municípios da região norte. Isso é possível porque nós fizemos esse FNO itinerante, envolvemos a sociedade, mostramos para ela as oportunidades que é utilizar essa linha para a edificação de um pequeno negócio. Eu estou falando de um pequeno negócio de forma formal, mas também de forma informal. Nós criamos também um microcrédito produtivo e orientado para poder estar em conjunto, em grupos, aval solidário. Você está iniciando, dando pontapé inicial. O que a gente quer... Como se dá essa parceria, esse contato, esse relacionamento com um pequeno empresário, com um pequeno produtor, mesmo que trabalha de modo informal? A questão da informalidade, quando está trabalhando para fazer o microcrédito produtivo orientado, nós trabalhamos em parceria com o OCIPE. O OCIPE, ela tem os agentes que identificam as oportunidades, reúne no mesmo grupo essas pessoas e daí você faz um aval cruzado, você faz uma assistência para essas pessoas, para que o negócio possa prosperar e daí você tira a pessoa. Nós temos exemplos hoje de pessoas que começaram como microcrédito produtivo orientado de forma informal, que hoje já está na formalidade. Mas nós temos também a questão de trabalhar as micro e pequenas empresas. O FNO foi buscar oportunidades para aquelas pessoas formalizadas. Ter a oportunidade de conhecer a linha, através do FNO itinerante e das nossas agências onde nós estamos lotados. Mas nós também fizemos uma parceria com o SEBRAE, onde o então presidente Paulo Camura, que era do SEBRAE, hoje é o ex-ministro Barreto, nós formatamos uma parceria Banco da Amazônia e SEBRAE para realizar na Amazônia 143 seminários. O Banco da Amazônia e o SEBRAE mais perto da micro e pequena empresa. Então nós já fizemos, cada seminário desse que nós temos feito aí nas diversas cidades da Amazônia, reúne 400, 500 pessoas. Então você vai mostrando as oportunidades que existe ter o SEBRAE como uma empresa importantíssima na orientação do micro empresário, do micro pequeno empresário e ter uma instituição genuinamente amazônida, que é o Banco da Amazônia, com recursos a preço permissível e que tem um prazo interessante para que possa fazer a edificação do projeto, conseguir faturar e conseguir pagar retornando os recursos para nós fazermos a aplicação para outros projetos. Essa articulação, essa parceria com os vários órgãos, como você falou do SEBRAE, mas também com o Sudam, com o governo federal, como é que se dá esse envolvimento justamente pensando na questão da cultura, na questão da pesquisa, na questão do envolvimento da comunidade nesses vários campos? Eu costumo dizer o seguinte, nós somos do mesmo governo e nós só vamos ser efetivos se todos nós conseguimos entregar aquilo que nos cabe. Então a parceria com a Sudam é muito interessante. A Sudam hoje faz essa coordenação na Amazônia, esse desenvolvimento da Amazônia. Então o que acontece? Nós temos uma linha que é a porta de entrada, que é o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. A porta de entrada para acessar esse recurso ainda está em fase de mudança nesse presente momento, mas a porta de entrada se dá pela Sudam. E com isso o Banco da Amazônia faz todo o estudo operacional para ela e ela depois faz o deferimento, até o dia de hoje, que está por mudar. E isso tem ajudado bastante. Já foram mais de 3 bilhões e meio de recursos injetados na Amazônia nos últimos 5 anos. Esse recurso genuinamente para projetos que geram mão de obra, que geram emprego, que geram oportunidades de vir uma cadeia de suprimento para poder estar viabilizando e potencializando oportunidades aqui para a Amazônia. Outra coisa importante que você relatou, essa questão da assistência à pesquisa. O Banco da Amazônia hoje é o principal agente, o fomentador da pesquisa na nossa região. Nós temos nos últimos 10 anos mais de 360 projetos patrocinados pelo Banco da Amazônia para buscar aí viabilizar a nossa matéria-prima. Nós não queremos que a matéria-prima saia daqui in natura. Nós queremos agregar valor, nós queremos verticalizar. Então, essas essências amazônicas, os seus frutos, os seus minérios, a madeira, enfim, tudo que aqui se tem, daqui se produz, daqui se extraia, nós queremos verticalizar e ajudar para que possa estar gerando valor para a nossa própria região. Então, o Banco da Amazônia, através de Embrapa, através das universidades, vários órgãos públicos, estaduais, municipais e federal, nós temos conseguido viabilizar, são mais de 28 milhões de reais investidos nessas pesquisas aqui na região amazônica. Outro ponto interessante também, nós temos hoje uma participação muito expressiva na agricultura familiar. Aliás, nós fechamos agora a safra, que ela vai de julho de 2011 a junho de 2012. Nós fechamos... Que é um campo importante justamente na região como a nossa. Com certeza. Nós cumprimos 113% a meta estabelecida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Agora, nós fazemos a agricultura familiar, temos compulsividade para fazer o crédito, chegar ao pequeno agricultor, mas nós queremos disciplinar também e ajudá-los na gestão. É quando nós fazemos aí o patrocínio para as assistências técnicas. Nós fizemos aí um patrocínio para as assistências técnicas dos diversos estados, onde pode-se comprar carro, comprar motocicleta, fazer treinamentos, computadores. Nós queremos profissionalizar também aquele pequeno agricultor familiar. Sei. Interessante. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é a questão dos projetos culturais, que a gente vê mesmo um banco da Amazônia envolvido em vários projetos culturais aqui na região. Procura colocar não só no apoio de pesquisa, você dizia, mas também da cultura, da cultura da região, da cultura... Eu queria que você se frisasse, talvez como modelo de gestão, né? Você colocava em evidência esse período que você tem trabalhado e como o banco tem se desenvolvido. Esse aspecto dá importância da cultura dentro do trabalho do Banco da Amazônia. Eu quero só continuar aquela questão da cultura familiar e em 30 segundos eu concluo. Só para dizer que eu acabo de chegar de Brasília, onde foi lançado ontem o plano safra da agricultura familiar. Exatamente. A presidenta Dilma lançou um pacote de 18 bilhões de reais para a agricultura familiar do Brasil. Vale dizer que em 2002 esse valor era pouco mais de 2 bilhões de reais. Então tem recursos agora disponíveis e bastante para fomentar a cadeia da agricultura familiar. O que você falou é muito importante. Quando nós chegamos ao banco, nós fizemos toda uma reestruturação na forma de concessão de patrocínios. Eu não tenho alçada mais nenhuma para patrocínio. Foram criados comitês. Esses comitês, eles foram muito bem colocados para a sociedade. Hoje os patrocínios são licitação, edital de patrocínio, de setembro a novembro. Fica aberto para toda a sociedade. A sociedade identifica uma oportunidade, escreve os projetos e através de forma oficial, publicado no diário, os projetos contemplados é feita a assistência de patrocínio para eles. Um exemplo, eu fico muito feliz até aqui mesmo, através da Caritas, nós fizemos um patrocínio que agrega valor. É isso que dá felicidade para nós. Aqui nas nossas ilhas nós criamos, patrocinamos, melhor dizendo, os sanitários ecológicos. Uma parceria com a arquidiocese. Com a arquidiocese. Eu tive a oportunidade, inclusive, de estar com o Dom Alberto lá, inaugurando alguns deles, onde ali o que acontece? Ao invés dos dejetos ir direto para o rio, os dejetos são mantidos, é feito um processo de transformação, vira adubo e está hoje servindo para a produção de alimentos para os próprios moradores daquelas ilhas aqui de frente de Belém. E são vários os projetos que são patrocinados, Só que esse tipo de projeto é que traz felicidade, é que a gente está fazendo uma diferença como empresa e como cidadão. Nós estamos fazendo com que haja uma melhoria de vida. Eu estou falando na questão dos tratos fitossanitários dessas pessoas, e estamos falando também na possibilidade de minimizar, reduzir os custos para a produção, para o consumo próprio dessas mesmas famílias por lá. Mas nós olhamos em todas as áreas. Nós temos patrocínios para crianças gestantes precoce, a questão de drogas, nós temos patrocínio para aqueles artistas que estão começando, nós trabalhamos de forma muito forte naqueles que estão começando, naqueles que não tiveram oportunidade. Incremento, empurrão, importante. Para ele começar uma peça teatral, ele gravar um pequeno CD. Nós temos patrocínio na área esportiva, para aqueles atletas que estão começando e querem brindar. Nós temos, inclusive, campeões brasileiros de artes marciais que são patrocinados pelo Banco da Amazônia. Começou o garotinho ali pelo Banco da Amazônia. E tem um patrocínio que eu acho que ele é simbólico. Esse eu gosto sempre de estar colocando, que é o patrocínio que nós fazemos para o All Star Rodas, que é o basquete para deficientes físicos em cadeira de roda das meninas. Não sei se é do conhecimento de todos, mas o All Star Rodas, ele é a base de 85% da seleção brasileira de basquete. Inclusive, o seu treinador é o treinador da seleção brasileira de basquete. Então, o Banco da Amazônia tem uma história de cerca de 10 anos patrocinando o All Star. Então, é dessa maneira que a gente faz. Primeiro, os patrocínios têm que ser transparentes, através de edital de licitação, onde toda a sociedade tenha conhecimento de como acontece. Depois, escolhido o projeto, a gente procura contemplar todos os estados da Amazônia. E também contemplar em todas as áreas, seja na parte social, na parte cultural, na parte esportiva. Então, nós temos feito, tem dado certo, esse ano de 2012, algo em torno de 250 projetos que nós estamos patrocinando em toda a Amazônia. E já fazemos, desde já, um convite para toda a sociedade que tem interesse, tem um projeto social, esportivo, cultural, que queira sujeitar para a análise desse comitê, através de processo de licitação, para o Banco da Amazônia contemplar com aporte financeiro. De setembro a novembro, normalmente, é o período de inscrições para ser contemplado no ano de 2013. Isso é interessante, porque não só quem está nos acompanhando aqui, como nós dissemos no início do programa, não só aqui em Belém ou no Pará, mas nos vários estados aqui ao redor do Pará, que acompanham a programação da TV Nazaré, é importante saber isso, porque quem está interessado em trabalhar e conseguir algum, é importante as pessoas saberem. Quando nós fizemos essa questão de pulverizar, é o seguinte, quando você fazia um aporte grande, você contemplaria 10, 20. Quando você faz pequenos para aqueles que estão iniciando, são projetos menores, você consegue contemplar 200, 300 pessoas, 300 projetos. Então, isso que é o importante, e a gente tem feito de forma muito objetiva e tem conseguido trazer cada vez mais a presença de todos os estados na participação dos patrocínios do Banco da Amazônia. Coisa boa. Nós vamos dar mais uma pequena parada e voltamos logo em seguida. Você que nos acompanha, dá tempo de beber uma água, levantar um pouquinho, depois volta para a sala e continua assistindo nosso programa com o Abdias Júnior, presidente do Banco da Amazônia. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando hoje sobre os 70 anos do Banco da Amazônia. Nós temos aqui o presidente da instituição, o Abdias Júnior. Vamos falar, nós falamos 70 anos. 70 anos é uma longa caminhada, tem muita história para contar. Qual é a programação? O que você colocaria em evidência desses 70 anos e qual é a programação de aniversário para esse período? Muito legal. Ela foi construída e brotada do sentimento dos colegas. Há cerca de um ano atrás foi constituído um grupo de trabalho, participaram de vários segmentos do banco, da área técnica do banco, e eles começaram a construir uma proposta para fazer os 70 anos. Logicamente, quando você abre para um grupo desse, chegam propostas das mais diversas e os custos os mais elevados possíveis. E aí nós fizemos aí com eles uma formatação de uma proposta que contemple a todos e também seja a realidade da empresa. Então nós vamos ter um livro comemorativo dos 70 anos do banco. Nós temos programação agora de dia 9 de julho até o final do ano. Então, nesse período, nós vamos ter o lançamento de um livro do Banco da Amazônia. Foi criado um selo de assinatura dos 70 anos do Banco da Amazônia. No dia do evento principal, que é dia 9 de julho, em parceria com os Correios, estaremos lançando um selo comemorativo dos 70 anos do Banco da Amazônia. Cada funcionário vai estar recebendo esse selo, vai estar recebendo um pin da empresa, vai estar recebendo um chaveiro comemorativo. Nós vamos trabalhar no dia 9 todos os colegas com a camisa dos 70 anos do Banco da Amazônia. Foram diversas palestras que estão acontecendo, inauguração de agência. E o evento central vai se dar aqui em Belém, no caso, no dia 9, no Teatro da Paz. Nós vamos estar com os nossos clientes, os formadores de opinião, a sociedade em geral, alguns colegas do banco. Chamamos o colega aposentado, alguns colegas aposentados. Nós convidamos o colega mais veterano, o veterano do time do Banco da Amazônia na ativa. Chamamos todos os colegas do Banco da Amazônia que completam o aniversário no dia 9 de julho. Chamamos também todos os colegas da Amazônia inteira, todos os colegas que tomaram posse no banco no dia 9 de julho. Vamos estar reunidos no Teatro da Paz, fazendo essa cerimônia de comemoração, mostrando para todos. Mas, como não dá para colocar todos os colegas do banco dentro do Teatro da Paz, o que nós fizemos? Vamos, amanhã, no dia 9, todas as equipes na Amazônia inteira receberam uma verba do banco para, entre si, fazer a própria confraternização. Durante os próximos meses, nós vamos fazer a comemoração dos 70 anos do banco em cada capital onde nós temos presença. Um exemplo, vamos fazer lá em Macapá, vamos fazer lá em Manaus, vamos fazer em Boa Vista, vamos fazer em Rio Branco, enfim, em todas as capitais onde nós temos presença nos nove estados, nós estaremos fazendo um evento também similar, comemorando esses 70 anos. Enfim, nós fizemos todo o envolvimento dos colegas para estar nesse dia. Primeiro, confraternizando com a nossa equipe lá no nosso ponto de trabalho. E depois, confraternizando com os formadores de opinião, com a sociedade, com os clientes, sobretudo, a oportunidade de nós estarmos presentes nesses 70 anos, que para nós é um prazer muito grande. E no dia 9, a população pode participar de algum modo, pode estar ligada, ou as pessoas, como é que dentro desse aniversário, como é que a população que está nos acompanhando também nos vários estados, pode participar também dessa festa juntos, vamos dizer assim? Como que nós resolvemos fazer? Porque nós não conseguimos fazer um evento para reunir todos. O que nós resolvemos fazer? Resolvimos brindar a sociedade com uma campanha publicitária inovadora jamais vista. Então, a partir do dia 7 de julho, a sociedade de toda a Amazônia vai poder conhecer a nova campanha publicitária do Banco da Amazônia alusiva aos seus 70 anos. Nós estamos usando as diversas mídias, internet, revistas, jornais, rádio, televisão, todas as mídias de todos os estados da região da Amazônia. É a maneira da gente estar confraternizando com a nossa sociedade esses 70 anos aqui na Amazônia. Inclusive, tem uma exposição que vai ser lançada em 6 dias agora, não é? É verdade. Você lembra bem, está sendo lançada hoje a exposição Seringal. A base dessa exposição é uma obra de Portinari. Portinari, em 1957, ele idealizou um grande mural para ser colocado na sede do banco que estava em construção. Então, ele fez apenas os traços e esboços numa tela em óleo e papel cartão. Essa tela jamais saiu, ela fica sediada lá no Museu de Arte de Belém. E a partir de hoje, ela vai estar aberta para a sociedade. Foi colocado num quadro e esse mural que não chegou a se concretizar, ele foi reproduzido no seu tamanho que se esperava para a época e vai estar lá nessa exposição lá no banco. É uma contribuição do Banco da Amazônia, nos seus 70 anos, para a sociedade, onde a sociedade vai ter acesso à cultura e de uma forma muito especial, porque Portinari é um dos pintores brasileiros que teve maior penetração na comunidade internacional. Então, para nós é um orgulho muito grande estar proporcionando isso para a sociedade. Interessante. Vamos falar um pouco do cidadão Abdias Júnior. Você é brasiliense, não é isso? Brasiliense, brasiliense. E está aqui há 12 anos, aqui na Amazônia. É verdade. Como é essa caminhada, vindo da Brasília e se estabelecendo aqui, e trabalhado com tanto afim, com tanto amor, a região aqui? Olha, eu falo para você, até a gente se emociona, porque é uma felicidade. É felicidade, é um misto de prazer, é um misto de alegria, de aprendizado. As pessoas, quando vêm para uma localidade que é dos outros, você primeiro tem que aceitar as coisas como elas são e você, de repente, ir se moldando àquela realidade. Eu posso dizer para você que eu aprendi muito aqui na Amazônia. E sou um cidadão que tem um coração se transbordando de felicidade por tudo aquilo que a gente vê. Porque, às vezes, eu que tive oportunidade trabalhando pela outra empresa, a qual eu sou egresso, em vários estados desse Brasil, você vê as coisas aqui acontecendo, as coisas aqui sendo tiradas e levadas para outras localidades, e que, de repente, esse povo aqui poderia ter muito mais, porque eles que são os verdadeiros produtores para suprir o centro-sul desse país e a comunidade internacional. O que a gente quer fazer? A gente quer enxergar essas possibilidades, convencer os nossos colegas do banco que é plenamente possível você ser um parceiro daquele que está ali. Porque aquilo que está sendo produzido, que está sendo verticalizado, que está sendo melhorado a vida, vai também gerar qualidade de produto que você mesmo vai estar adquirindo amanhã ou depois. Eu tenho trabalhado para isso. Trabalho, assim, com um espírito muito fraterno até nessas questões. E eu digo que eu aprendi muito mais do que eu pude estar ensinando. Eu vim de Brasília, mas eu passei por diversos estados trabalhando, eu estou na área bancária aí há 27 anos, então eu passei por diversos estados. E a cada estado que eu passei, eu vi muitas coisas interessantes e oportunas acontecendo. Mas esses estados eram estados desenvolvidos, são estados nobres do nosso país. Quando eu vim para a Amazônia, eu falei, agora chegou a hora de eu me permitir a ajudar e a conhecer o que isso aqui pode ser, o que nós podemos estar contribuindo, o que a empresa a qual eu fui escolhido para estar gerindo pode contribuir para esse desenvolvimento. Nós falamos de patrocínio, mas teve uma coisa que aconteceu aqui e que foi motivo de eu receber uma medalha do então presidente Luiz Inácio da Defesa Nacional. Foi o Banco da Amazônia ter tido a sensibilidade no momento devido sobre a questão do escalpelamento, nós termos feito um patrocínio muito forte em parceria com a Marinha e foi possível fazer o revestimento, o encapsulamento dos eixos para minimizar os sinistros. Então é esse tipo de situação que a gente fica feliz. Essa minha vida na Amazônia me permitiu conhecer muitas coisas. Um exemplo, aqui no estado do Pará são 144 municípios, eu já estive pessoalmente em 122. Então isso me mostrou uma realidade que livro nenhum te apresenta, escola nenhuma te ensina. E faz com que você possa estar buscando cada vez mais, estar melhorando como pessoa. Eu como cristão praticante, faço questão de colocar a minha felicidade de hoje estar aqui na TV Nazaré porque nós estamos aqui falando de uma atividade comercial, da minha atividade profissional, mas isso não se justificaria se eu não estivesse aqui dentro, não só com os pés e com a voz para poder verbalizar, mas com o coração para aceitar que como cristão eu consigo ser muito mais para esse povo que necessita, a gente estar fazendo alguma coisa. Agora, se tiver que ter uma prestação de contas, ao final eu fui o grande beneficiado. Porque eu aprendi, o povo foi assim de forma tão gentil nas situações que nós apresentamos. Olha que eu estou na segunda empresa aqui na Amazônia e essas duas empresas as quais eu trabalhei e trabalho conseguiu construir coisas fantásticas. Fizemos grandes arranjos produtivos, fizemos aqui adensamentos de cadeia, trabalhamos assim arranjos produtivos locais, juntando as pessoas, mostrando que elas juntas já são muito mais do que separadas, juntando toda a produção, a gente consegue o melhor preço de comercialização. Todos nós juntos, nós conseguimos comprar de repente a semente para um valor muito mais baixo. Enfim, mostrando para esse povo que eles podem ser muito mais e que tem que ter aquela orientação que infelizmente não chegou no seu devido tempo, esse processo de formação dessas pessoas. Agora, nós estimulamos não só esses pequenos, nós queremos estimular também os grandes. Porque são os grandes que vão absorver os pequenos como mão de obra remunerada e gerando emprego para eles. Então é isso que faz a gente ser feliz, faz com que a gente tenha um prazer grande. Eu estou aqui há 12 anos e meus dois filhos parecem que nasceram aqui. Porque eles têm um comprometimento, uma alegria de estar aqui, vivem intensamente a Amazônia. E eu falei, conheci 122 municípios do estado do Pará, mas eu conheço toda a Amazônia. Eu, pessoalmente, como presidente do banco, eu já estive em 75% das nossas agências, conversando com os nossos colegas. E eu falo é de pegar a transamazônica, pegar tudo, não é de avião não, é de carro mesmo. É de carro para conhecer a realidade. Você está há cinco anos na gestão do banco. Como tem sido essa experiência? Que modelo de gestão você tem implantado, desenvolvido? O que a gente tem visto agora, escutando você falar. Esse pique, vamos dizer assim, para se desenvolver, para crescer, para chegar em todos os pontos, que tipo de modelo de gestão e quais são as prioridades, na sua opinião, vendo esses 12 anos que você acompanha aqui na Amazônia, que se deveria investir aqui na nossa região? Olha só, eu vim de uma empresa cuja realidade é totalmente diferente da qual eu cheguei. Uma empresa do outro lado consolidada, uma empresa já forte, com vários produtos em prateleira, uma carteira de clientes muito grande. Aí vem um para a outra que está em transformação, uma empresa que está se solidificando, muito embora seja número um no desenvolvimento regional na Amazônia. Nós temos que fazer todo um processo de modernização. Eu falo da área tecnológica, da área de formação de colegas, na melhoria da infraestrutura, abertura de agências. Ou seja, todos os pontos têm que ser tratados. E a gente sabe que às vezes existe uma ânsia dos colegas em querer mais e buscar mais. E agora é aquele negócio do cobertor curto, é como a nossa conta corrente. Quando você tem, você vai lá, faz o investimento e você compra. Quando não tem, você tem que poupar para poder conseguir lá na frente fazer o investimento. É isso que a gente tem colocado para as pessoas. Mas em momento algum, independente do nosso tamanho e das nossas eventuais fragilidades, nós podemos deixar de considerar que tem uma Amazônia esperando pela nossa assistência creditícia. Então é esse conceito que nós temos colocado para os colegas. Já que o governo nos confiou, ser o agente repassador de forma exclusiva do recurso para o desenvolvimento na Amazônia, nós temos que fazer. E isso nós temos cumprido com muito afinco. A modernização vai acontecer, é um processo longo. Desde o primeiro momento eu sempre fui muito transparente com todos os nossos colegas. Assim eu coloquei para o governo federal, quando da minha escolha. É um processo que vai demorar, vai ter que ter paciência. É um processo longo, mas que é um processo totalmente viável. A gente tem falado isso, tem colocado para todos. Nos meus erros, eu atribuo exclusivamente a mim. Os acertos eu atribuo a todos os colegas, porque os colegas realmente têm feito uma grande transformação. As coisas têm se multiplicado, independente de ter a melhor ou não ferramenta, de ter o melhor ou não quadro qualificado, de ter o melhor ou não estrutura para você trabalhar. Os colegas, independente de eventuais fragilidades, conseguem se multiplicar. Então, nesses 70 anos, eles são os verdadeiros artífices dessa construção e tudo que foi feito nesses 70 anos. Eu valorizo muito também aqueles que passaram pelo Banco da Amazônia. São pessoas que hoje estão aposentadas, são pessoas que dedicaram a sua vida pelo banco. Então, eles também têm essa participação. Foi por isso que eu fiz questão, olha, o teatro é pequeno, mas identifica aí um grupo de aposentados para eles representem lá os colegas que lá, não vão estar todos, mas vai ter um grupo lá representando. Isso é importante para que a gente possa estar valorizando aqueles que passaram por aqui e fizeram a história. E é assim que a gente tem colocado para todos, mostrando que eles têm uma... A verdadeira revolução, a verdadeira diferença, não é a diretoria que faz. Eu tenho uma diretoria, sim, sensacional. Todos os meus diretores são fantásticos, são egressos no mercado financeiro, são pessoas técnicas que trabalharam a vida toda nisso e sabem o que fazem. Agora, eles são apenas a pessoa que vão indicar o caminho. Quem vai realizar é esse grupo que trabalha, são esses 3.198 empregados do Banco da Amazônia da Ativa hoje. Quer dizer, muito também planos e projetos para o futuro. Esses 70 anos também é um impulso para levar a todos a essa história, mas a caminhada continua em tantos projetos e tantas realizações. A nossa... eu vou agora parodiar o Raul Seixas, né? Não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Então, é isso que nós estamos fazendo sempre. Se algum modelo não der, se alguma situação foi colocada e que não passou, vamos fazer, vamos buscar outra. É caindo que se levanta. E quando você se levanta, você levanta de forma muito mais vibrante. Nós passamos lá em 42 para um esforço da borracha, para poder fornecer borracha. Depois nós entramos como banco misto. Agora, em 66, passou para o Banco da Amazônia. E vai ter que vir uma quarta via, onde vai se solidificar ainda mais o momento desenvolvimentista regional do banco. Que eu tenho certeza que é esse modelo que vai vir, que vai vir aperfeiçoado por toda a nossa história. Que a cada dia nós vamos incrementando, vamos melhorando aquilo que nós fazemos. Não adianta você fazer todos os dias a mesma coisa, que vai passar aí um ano repetido, 365 dias em um mesmo dia. Então, não vale a pena. O importante é que cada dia desses 365 dias, seja dia de aperfeiçoamento, de crescimento e de melhoria para o povo. E para os colegas também do banco. E eu tenho certeza que isso vai acontecer e a empresa cada vez mais vai se solidificar, se firmando como a número um do desenvolvimento regional na Amazônia. Eu queria mais uma vez agradecer a presença, a participação aqui no Diálogo Aberto. Também em nome da Fundação Nazaré e em nome da TV Nazaré. Uma saudação pelos 70 anos de caminhada, desejar um futuro brilhante e muitas realizações. E deixa uma palavra final que queira se dirigir ao nosso telespectador. É como eu disse, é um prazer enorme para mim, gestor do Banco da Amazônia, chegar aos 70 anos à frente da empresa. Isso é um privilégio de poucos. Aliás, são poucas as empresas que chegam aos 70 anos, sobretudo uma empresa genuinamente amazônica. Então, eu agradeço por essa oportunidade, quero parabenizar a todos os colegas, quero parabenizar os nossos clientes, os formadores de opinião, enfim, a sociedade em geral, que o banco é de vocês. É um banco do governo federal, é um banco do governo brasileiro. E nós só nos justificamos a partir do momento que nós estejamos construindo valor para a região, construindo valor para o cidadão. Então, muito obrigado. O Banco da Amazônia continua de portas abertas para mais de 70 anos estar servindo vocês. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou, que acompanha a progressão da TV Nazaré e o nosso Diálogo Aberto, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Que bom.